Filosofia da OLX já pega, mas quando cê pegar se entrega, mina Bonte dos Prometasina, elas gostam de cocai, de codei Por isso se joga em cima, mina, eu sei que cê quer mais um pouco Mina, você tá me deixando louco, agora me liga e comenta com as amigas Quem quer batalha, pô, grita o quê? Sank! É isso, solta o beat de Jay Leslie Ah, não acredito Eu não amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita R.I.P. R.I.P. Eu não amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita R.I.P. 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 وا V.I.P. R.I.P. 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 Sempre inimiga da perfeição, então vou encaixando no beat Vê se você tenta comigo até arrascorte Por isso que você se fudeu mano, porque você foi soteado e bateu de frente com a sua morte Então tenta comigo né mano, fazendo freestyle você não encaixa na base Por isso que a cada base mano, que eu encaixo pode ir pra que é sempre uma boa frase Você pode ter flow, mas cê tá ligado né meu mano, que cê só embrasa Até porque pode ter flow, pode ter elogia, mas cê na resposta não muda nada Claro, cê não entende, até porque fala perfeição, então tá Só que você fala perfeição, mas você um dia, a pensão não nunca vai tá lá Morou? Para que é seis, mano cê sabe meu mano que não dá pra vocês Até porque eu quero que se foda, mano pra mim cê é um freguês Mano, até porque cê sabe, eu falo nessa ladainha Quanto você não tem flow, olho pra sua testa só acho que quem rima mais é a sua espinha A minha espinha, pode falar que você não aguenta Por isso que você tenta comigo, fazendo freestyle hoje não sustenta Ele fala até do meu flow, mostro que esse MC é um bosta Pode falar do meu flow, da minha ideologia Mas só que mano, meu ataque cê não tem uma resposta Não tem resposta, você também cê sabe que é o dia a dia Não vou ter uma resposta, você só teve flow, mas nunca teve uma ideologia Mano, eu posso travar, mas cê tá ligado mano, que eu falo que é a realidade Eu posso até travar, mas eu quero que se foda importante a minha ansiedade Eu passei a minha, você passa a sua Pode coca agora, esse que conquista É a ideologia, cada um tem a sua Sabe por que a ideologia é sempre um ponto de vista Tá vendo? Fazendo um freestyle, te mostro que agora você nunca aguenta nessa Só que pode ir pra travar, mas eu vou voltar, e agora eu vou te matar Mas tá ligado meu mano, vou falando aqui que é o rap de rim Vou falar um bagulho meu mano, até porque cê pede pra mim Passar sabe né meu mano, ponto final, mas cê sabe cê não anda mal Até porque ponto e ponto lá, só que cê não entende na sua cara eu dou um ponto final Bom bom bom, barulho pra esse primeiro round Barulho, barulho para quem gostou da rima do Ali Barulho para VN Só pra confirmar, Ali VN Valeu a zero, VN terminou VN recomeça, solta o beat DJ Leslie VN recomeça, solta o beat DJ Leslie Rob Diaz VN recomeça, solta o beat DJ Leslie Quimbra Trmittel Broca, solta o beat DJ Leslie Fimbra, solta o beat DJ Leslie Fimbra, solta o beat DJ Leslie Internacional em Defomeça Doшего Pelo Ás Fimbra, solta o beat DJ Faram VN recomeça, solta o beat DJ You Ó doḥ Mas cê sabe mano, cê sabe na rima cê não manda Até porque eu perdi o primeiro, eu tento inventar uma carta na manga Cê tá ligado, eu posso até errar, travasse Cê tá ligado mano, mano, sempre errar Cê não entende, cê sabe mano Até porque cê sabe olhando, cê parece um babaca Cê acha que vai ganhar com esse, essa bosta de nevada Com esse, sua boca de lado Mano, cê teve tempo todo, agora mano é alarde Tempo, tempo todo e não mandou nenhum ataque, meu Deus Agora mano, essa é a verdade Mano, muito tempo, não tem criatividade Eu que tenho que atacar, você que não aguenta Por isso no freestyle, hoje cê não sustenta Fala da minha esquema, isso que é verdade Desculpa MC, cê não ainda chegou na puberdade Não assa, cê não manda nenhuma resposta Até porque cê não manda ataque, quando fala, fala bosta Aê, então manda ataque, responsável Até porque eu não mando, porque eu não sou obrigado Por isso que no freestyle hoje você que zerda É falando várias bostas, como a tu se me se merda Tá vendo que você não aguenta mano, fazendo freestyle, irmão Com certeza nessa levada, te mato, cê é cuzão Aê, passando pra próxima fase, barulho pro veneno rapaziada Boa! Boa!